A Antártida, Argentina, registrou temperatura recorde na quinta-feira com o dia mais quente desde 1961, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Foram mais de 30 tornados, mas um deles atingiu violentamente uma faixa única de mais de 320 quilômetros. Este é considerado o mais longo trajeto de um tornado na história dos Estados Unidos. Uma onda de calor sem precedentes afeta a Índia e o Paquistão, causando cortes de eletricidade e escassez de água para milhões de pessoas. Antrópolis, a região serrana do Rio de Janeiro, que está em alerta. A cidade voltou a registrar alagamentos. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, celebrando o retorno dos americanos ao Acordo do Clima de Paris. Com o placar de 10 votos a 1, o Supremo aceitou a ação do Partido Rede Sustentabilidade e considerou inconstitucional o decreto do presidente Bolsonaro, que reduz a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. A recuperação econômica pós-Covid não é verde. Menos de 20% dos recursos aprovados em 2020 para a recuperação favorecem o meio ambiente e o combate às mudanças climáticas, segundo a ONU. A guerra na Ucrânia colocou em xeque o abastecimento de gás na Europa. A oportunidade para diminuir a dependência da Rússia é acelerar a transição energética. A recuperação econômica pós-Covid não é verde. 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 O que vocês acharem dos alcançamentos que ativam é que o povo que Deus quer dizer é que o povo que Deus quer dizer é, e que eles não têm importado, e que eles não têm importado de falar, o povo que Deus quer dizer é que Deus quer dizer, Claro, não é trivial você estimar qual que é ou foi o aumento médio da temperatura do planeta até hoje. Não é trivial, você não tinha termômetro há 300 anos atrás, 200, 150, a precisão era ruim. Algumas das medições de temperatura de 150 anos atrás eram em regiões onde não tinha nada. E se você medir a mesma temperatura hoje, no mesmo local, hoje tem uma grande cidade, então a temperatura é outra, talvez por causa do calor da cidade e não do acúmulo de gás de estufa na atmosfera. Então, claro que tudo é muito complicado. A própria questão é que alguns céticos se apegaram. Ah, em que medida eu posso dizer que há mais CO2 na atmosfera hoje do que no passado? Se no passado eu não tinha como medir isso. E que, novamente, há técnicas indiretas para você medir isso. Então, por exemplo, como é que eu sei como é que era a atmosfera do planeta no ano 1800 ou 1700, 1600? Você faz, a gente chama de testemunhos no gelo. Você vai para a Antártida ou para o Ártico, mais Antártida, faz um buraco de 20, 30, 40 metros de profundidade e tira um cilindro de gelo lá de dentro. E lá, como o gelo ou a neve vai se depositando em camadas, você consegue dizer se aquele pedacinho de gelo que estava a 4 metros de profundidade, se ele é um gelo do ano 1700, 1500, 1300, 1200, porque, normalmente, vai se acumulando em camadas. E aí você consegue extrair dos poros ou dos espaços vazios dentro do gelo o que era o teor da atmosfera de 1500. E aí você mede qual é o CO2 da atmosfera em 1400 ou 1500, voltando à sua pergunta. A dificuldade toda foi que, vamos dizer, só de fato, eu diria que a partir do começo dos relatórios mais recentes do IPC, mas, de fato, a robustez maior de você poder dizer, olha, eu agora posso dizer de maneira inequívoca que o planeta está se aquecendo e a causa principal é o homem, isso é começo dos anos 2000. Por que disso? Porque aí você conseguiu, naquele momento, ter modelos matemáticos melhores que conseguiram correlacionar melhor aumento da concentração de gás de efeito sulfa na atmosfera com aumento da temperatura. E até porque, naquele momento, então, você começou a ter já medição de temperatura e medição de concentração de CO2 na atmosfera, tá? E uma boa estatística de quanto CO2 na atmosfera ou emitido veio da queima de combustível fóssil, porque você tem, quer dizer, carvão, em princípio, quando você vende ou compra carvão, você tem nota fiscal, petróleo, mesma coisa. Ou seja, você sabe com uma precisão bastante boa quanto o petróleo foi queimado até hoje, quanto o gás natural, quanto o carvão. E aí, com isso, esse modelo matemático consegue mostrar o seguinte, olha, pessoal, quando eu olho o que já foi queimado de óleo, gás e carvão, quando eu olho a concentração de CO2 acumulada na atmosfera, que hoje eu meço, ou há mais do que 100 anos eu meço, e quando eu vejo a temperatura, que eu também hoje meço, e tenho boa precisão de dizer como é que ela era nos últimos 100 anos, eu consigo dizer que eu já não consigo explicar como essa temperatura do planeta, está aumentando sem colocar dentro da equação o fator carvão, óleo e gás e desmatamento. Fortes lobbies no Congresso americano não deixaram isso vazar, em certo sentido. Então, claro, fortemente pautado pela indústria petrolífera americana, não é muito diferente do que também ocorreu nos Estados Unidos com relação à indústria tabagista, que durante muito tempo desacreditou, disse que era mentira, não sei o que você poderia associar fumar a câncer de pulmão, mas chegou algum momento nos anos 80 que a comunidade científica entendeu que tinha que fazer alguma coisa. E aí sim, então, você cria o IPCC em 1988. A partir daí, com uma periodicidade, a cada cinco, seis ou sete anos, você tem os relatórios de avaliação do IPCC, hoje chamados de ARs, Assessment Reports, cujo sexto, o AR6, foi lançado no mês passado. Com a criação do IPCC em 1988, você teve o primeiro relatório do IPCC, que foi lançado em 1990. Então, foi o primeiro relatório onde as bases científicas do problema foram muito bem colocadas, mas não ainda com aquela precisão, aquele conhecimento que um pouco remete à tua pergunta anterior. Quer dizer, eram os primeiros estudos? Com incertezas, com dúvidas, com dificuldades, mas foi um primeiro estudo. Esse relatório do IPCC, o primeiro do nosso ano 90, foi tão influente que justifica por que na Rio 92, a Conferência do Clima aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, você criou a UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima. O segundo relatório do IPCC é de 1995, emblemático para as discussões da COP de Berlim, que foi a primeira, importantíssimo para o que, na COP 3 de 1997, ficou conhecido como a COP de Kyoto, onde saiu o Acordo de Kyoto, o Protocolo de Kyoto. terceiro relatório do IPCC, foi em 2001, também muito importante para as negociações seguintes. Depois, o quarto relatório do IPCC, 2007. O quinto relatório do IPCC, 2014. E a cada relatório desse, a certeza científica, a robustez dos estudos, aumentava muito, aumentou muito. Então, provavelmente, foi o relatório do IPCC 4, o de 2007, que é quando talvez essa frase tenha sido usada e que eu me repeti lá atrás. É inequívoco que é a contribuição humana que está por trás do aumento da produção. Acho que só em 2007, até então, talvez você usasse a linguagem, as evidências são fortíssimas, mas nunca era a certeza. Então, a partir de 2007, não. Agora, é inequívoco. É sim, você não explica o clima da Terra sem a mão humana. O R5, em 2014, também ele foi tão contundente, tão bem feito, tão rigoroso, que é o que pauta o Acordo de Paris do ano seguinte, de 2015. Os estudos deixaram bastante claro que aumentos médios da temperatura do planeta para além de 2 graus centígrados seriam muito perigosos em termos de impacto em saúde pública, impactos na agricultura, impactos em tudo. Então, não é por acaso que no Acordo de Paris, 195 nações do mundo, vamos dizer, meio se autoimpuseram uma meta maior de limitar o aumento médio da temperatura do planeta até o final do século a não mais do que 2 graus centígrados e, idealmente, a não mais do que 1,5 grau. Mas o fato é que o mundo hoje, em certo sentido, está indo para um caminho de descarbonização não porque ele quer, não porque é bom para os negócios, para as empresas, porque é necessário. Há um entendimento hoje que os impactos na agricultura, saúde pública, zonas costeiras serão impossíveis de se lidar. O Brasil tem, sei lá, 70% da sua população vivendo na costa. Pequenas elevações a nível dos oceanos no Brasil é inundação das principais capitais brasileiras. dos oceanos no Brasil. Amém. É que o IPCC não pode ser prescritivo, mas tem que ser politicamente relevante. O que eu quero dizer com isso? Então o IPCC não recomenda caminhos, ele oferece caminhos possíveis justamente para deixar diferentes nações, diferentes governos decidir qual é o melhor caminho que ele acha que ele deve seguir segundo prioridades nacionais. Porque, vamos dizer, claro que a questão climática é crítica, mas a questão de geração de renda, empregos, segurança energética, redução de pobreza. Então tem outras questões aí que você tem que lidar. Qualidade do ar, etc. Então o que o IPCC faz ou indica é caminhos possíveis. Por que a gente focou nessas três? Porque a gente entendeu que essas três seriam aquelas mais facilmente correlacionáveis com aquilo que o Acordo de Paris preconizou de limitar a temperatura a dois graus e idealmente tentar limitar a um grau e meio. Então desses 1.600 cenários, não vou ser preciso aqui, mas ousaria dizer que 400 a 500 ficaram dentro dessas três primeiras categorias. Nessas três categorias, ou nesses 500 cenários possíveis de mundo, que a gente deu um zoom e de lá a gente escolheu tirar cinco histórias representativas de mundo. Uma das histórias emblemáticas era um mundo que fortemente se voltaria para fontes renováveis de energia elétrica. Ou seja, um mundo que iria pesadamente para a energia eólica, para a energia solar. Ou seja, a gente mostra que esse mundo é possível e seria um mundo que levaria o mundo a ficar dentro de um grau e meio sem extrapolar a temperatura de um grau e meio. Uma outra história de mundo nessa mesma categoria C1, um grau e meio sem exceder a temperatura, era um mundo que se investisse pesadamente em eficiência energética. Ou seja, parte da necessidade de você ter que ir para mais renováveis ou não, tem a ver com quanta energia você precisa. Então a gente mostrou que é possível um mundo tão mais eficiente, que dependa tão menos de energia, que talvez não seja nem tão necessário assim, também necessário, mas nem tão necessário assim, depender tanto de fontes renováveis, porque com menos consumo de energia você também consegue ficar no um grau e meio sem overshoot. Depois teve uma terceira história de mundo que seria uma tentativa de mudança de padrão de desenvolvimento. Ou seja, um mundo que, por exemplo, pudesse ter economias crescendo não tão violentamente, principalmente naqueles países já suficientemente ricos, um mundo que tivesse uma melhor distribuição de renda, de maneira que o bem-estar geral fosse alto ou aumentasse, mas com menos consumo perdulário de energia. Ou seja, um mundo que eventualmente te levaria a cidades menores, onde eventualmente você poderia depender menos de transporte motorizado, andar a pé, bicicleta, etc. Ou seja, então a gente mostrou que esse mundo com outro padrão de desenvolvimento, com o PIB dos países ricos crescendo menos, também seria um mundo que conseguiria manter a temperatura dentro de um grau e meio, também sem overshoot. Depois tinha um quarto mundo possível, que até por acaso esse mundo veio de um cenário produzido pelo meu grupo aqui na COP, usando o nosso modelo global, etc., que é um cenário de mundo, talvez até o mais provável, o que não quer dizer que é o mais desejável, seria um mundo que dependeria fortemente de emissões negativas de carbono. O que significa isso? É um mundo que resistiria um pouco a ir tanto para a renovável, resistiria um pouco a ir tanto para a eficiência energética, e para compensar isso, ele tentaria em outros setores da economia ter emissão negativa para compensar partes da economia que continuariam com emissões positivas. Esse mundo seria um mundo, que não é ruim, mas é um mundo que sustaria rapidamente qualquer tipo de desmatamento que, em si, envolveria em esforços enormes de aflorestamento, reflorestamento. Seria um mundo que investiria pesadamente em biocombustíveis, não porque ele gostaria de biocombustíveis, mas porque ele veria a possibilidade de produzir biocombustível e ter captura de carbono na produção desse biocombustível, e, por exemplo, usar esse carbono para a produção de bioplásticos, materiais avançados, de maneira que você tivesse emissão negativa vinda da produção de biocombustíveis. Ou seja, seria um mundo que daria uma vida útil maior do que os outros três mundos que eu descrevi, para o petróleo, para o gás e para o carvão, às custas de obter emissões negativas em outros lugares da economia. Não estou dizendo que é o mundo mais desejável possível, mas um mundo que te levaria, ao final do século, a um grau e meio, mas, no meio do caminho, passaria de um grau e meio. Ou seja, ele passaria de um grau e meio, e, na segunda metade do século, com mais emissões negativas, você tiraria carbono da atmosfera e, com isso, de novo, reduziria a temperatura do planeta. É o mundo mais arriscado, porque a gente não sabe como o mundo vai se comportar. Se você tem uma temperatura passando de um grau e meio, isso já afeta a agricultura. Voltar depois para um grau e meio, eu não sei se aquela planta que já sofreu por ficar sujeita a uma temperatura maior que um grau e meio, se ela vai estar feliz de novo, vivendo fresquinho. Pode ser que ela já tenha morrido antes disso. Mas não vê o carro. O fato é que é uma história de mundo. E uma terceira história de mundo, que é um mundo da categoria 3, que é um mundo que não consegue segurar a temperatura um grau e meio, mas chega ao final do século dentro do 2 graus e nunca excede 2 graus. Esse é um mundo que não faz muita coisa até 2030 e depois faz tudo ao mesmo tempo para tentar segurar a temperatura do planeta. Então, é um mundo que atrasa as suas ações. Talvez é um mundo que a gente está vivendo hoje, que a gente vê muito discurso e nada acontecer. E aí, após 2030, ele tenta fazer muita coisa. E aí, tudo que eu falei, o muita coisa é também ter emissão negativa, também tem renováveis, também tem eficiência energética, tem um pouco de tudo para tentar ainda segurar. Mas, crescentemente, até talvez uma certa inércia ou inabilidade ou falta de vontade política de governos nacionais, mais e mais a gente tem visto governos subnacionais começarem a tomar ação, a se posicionarem publicamente. Mesmo no Brasil, você começa a ter estados brasileiros que começam mais ou menos, se eu posso dizer assim, se lixar do governo federal e falar eu vou fazer alguma coisa. Mesma coisa com empresas. Você começa a ver o setor privado também, em algumas situações, também começando a tomar atitudes. Crescentemente, organizações não governamentais financiam estudo, fazem lobby político, se manifestam publicamente. Isso tem impacto grande. Perseguem o serviço versosbeeld humanitários Se inscreva no canal e ative o sininho.